Para mostrar como está a preparação para a Copa do Mundo de 2014, o governo federal divulgou nesta quarta-feira o balanço das ações para os jogos. O documento mostra, por exemplo, que dos 13 aeroportos que participam do plano de infraestrutura para o Mundial, em 8 as obras já começaram. Na semana em que se completam mil dias para o início da Copa, o governo federal fez um balanço da preparação para o Mundial. Reuniu ministros e representantes das 12 cidades-sede. O objetivo do governo é usar a Copa como plataforma para acelerar o desenvolvimento do país, gerar emprego e melhorar a vida dos brasileiros. Para os aeroportos, a meta é melhorar a qualidade do serviço. Os investimentos realizados pela União chegam a 6 bilhões e meio de reais e atingem 13 aeroportos. Em 8, as obras já começaram. Essas ações todas que nós estamos fazendo e que elas vão continuar a acontecer, não só de investimento, melhoria de governança, de melhoria de gestão, nós não temos dúvida nenhuma que nossos aeroportos não somente estarão preparados na época da Copa, mas como nós pretendemos atender o dia a dia cada vez melhor dos usuários. Então nós podemos estar tranquilos de que não será esse um problema para a Copa do Mundo. Pelo contrário, os aeroportos serão uma solução. Para os portos, o governo decidiu reformar, ampliar e construir sete terminais. Com um custo de quase 900 milhões de reais, a previsão é de concluir tudo em 2013. Nós vamos concluir todas essas obras até o final de 2013, para dar tranquilidade tanto para os portos, como também para o planejamento de toda a área turística, para que nós possamos receber com tranquilidade os turistas que vão participar da Copa do Mundo de 2014. Em relação aos estádios, todas as cidades-sedes já iniciaram as obras. Aqui na capital do país, o trabalho não para e os operários estão até de madrugada na obra. Para construir essa nova arena, serão gastos 671 milhões de reais. O Estádio Nacional de Brasília é um dos nove que serão entregues até o final do ano que vem, segundo previsão do governo federal. Os três estádios restantes terão as obras finalizadas até dezembro de 2013. E para garantir que os torcedores cheguem até os estádios, a estratégia é apostar na mobilidade urbana. Essa é a grande preocupação do governo. O balanço da Copa mostrou ainda que das 12 cidades-sede, pelo menos metade ainda não deu início às obras de mobilidade urbana voltadas para a competição. Eu diria que mobilidade urbana é um assunto que nos deixa em estado de alerta. É um assunto que nos deixa em estado de alerta. É necessário muita atenção, é necessário muita concentração por parte das cidades. E o que eu percebo é que vencida a etapa de projeção e de licitação, em todos os casos, as cidades aceleraram o ritmo, o que nos dá confiança de que é possível deixar esse legado para as cidades da Copa. Daqui a quatro meses, um novo balanço da preparação para a Copa do Mundo será feito pelo governo federal.